Olha o JP Olha a raia dele Olha alto Boa bola, hein? Pessoal, essas situações são ótimas Será que é pior? Não sei se é pior Deixa eu nem falar Porra, na hora que tá valendo, Pedro? Desistiu? Ganharam? Eu não consigo, porra Bate bola pra Zila ali Eu quero ver se chegar na minha idade É assim, bonitão 10 anos Tem 20 anos aí pela frente Tá com 33 Eu quero ver se chegar na minha idade é assim, bonitão Aí, Pedrão, Pedrão Pedrão, eu olho pra você, eu vejo as lindas do Cruz Vejo as lindas do Cruz Cheio do dinheiro e gordão Chega pra cá Chega pra cá, chega pra cá, dá uma rética Ajuda o Diego e o Ricardo aí Pra poder falar Rapaziada, vou precisar de uma doação de água, tá? Acho que essa é a garrafa da mesa O POP tá morrendo aqui, o POP Quanto a gente fez? Ah cara, só dois depois 900 só? Pessoal, deixa eu falar uma vez só aqui rapidinho Eu dou mais um pouco Esse aqui é o time que eu Eu vou competir Eu ia competir Mas todo mundo é minha equipe Todo mundo é irmão Essas situações ali, por exemplo POP, se liga Todo mundo vai querer pegar a pedra Todo mundo, eu ganhei o Riva A A última Riva A antes da pandemia Porque o nosso tio Era eu, o Ivan O Ravutlau Sou o VAR A galera era maneiro assim Ganharam tudo Tava o Roy E o Departes foi ser campeão Panamericano Era o atual Duas semanas chegado Foi o Panamericano E a gente chegou no Riva A Nós abrimos Chegou na BOE A gente conheceram Na BOE A gente teve que dar preferência Porque eles já botaram por dentro A PRO A gente fez o que tinha que fazer Falei, abre, abre Falei, abre, abre E passou Só que eles estavam tão convictos Na vitória deles Segura um toquinho Que eles relaxaram E a gente saiu pro lado de fora Aí a Pedra do Leme Pra voltar Volta a Pedra do Leme A Pedra do Leme é aqui Tinha que entrar pra vermelho Aí foi tipo que eu falei ali Os caras vieram do outro lado A gente fica às vezes Pô, procurando aqui Os caras estão aqui Eles não se ligaram na gente E meio que desmereceram Abriram, deixaram a Pedra livre Vamos pegar a Pedra O que aconteceu ali? Mesmo... É... Mesmo lugar Foi da Pedra do Leme também Não foi? Então, aí quando chegou ali Quando a gente pegou a Pedra Fudeu Quando ele viu A gente já tava chegando Caralho O que tá acontecendo Os olhos fecham na borda Sabe o que eu falo? O que eu falo mil vezes E a gente abriu pra caralho Abriu Quer dizer, já vinha crescendo O time era bom A gente abriu um minuto O que eu tô falando assim? Todo mundo vai querer pegar Pedra Então, quem alçou os Vogas Vocês dois Já tem que saber Se você não tá na peça Tem que pegar E se o tipo que tá pegado Tá fudido Então, não precisa falar ninguém Não precisa... Aqui a gente meio que pensou Todo mundo mesmo Tem que pegar Pedra Aí pegou a Pedra Eles gostaram E a gente sentiu pressão Aí pra tirar aí Quando o cara gosta É uma porrada Quem lutou sabe Pô, nunca gostei de brigar O meu camarada capoeira aí Pô, você lembra do King, né? Porra Pô, King, 1,83m 100kg Eu nunca passei de 1,85kg Era grande Não importa, assim Pô, em Caxias O cara vai me dar um acabeçamento A última coisa que eu queria na vida O cara jogou na Rússia Ganhou na Rússia Mas o cara grande também Mas o cara que eu queria pegar O King em Caxias Ele morreu Ele morreu Eu falei, cara Se eu não der um Eu vou ficar aqui A primeira coisa que eu tô vendo Eu vou dar um plano dele também Pô Para aí, JP Para aí, JP Para aí, JP Aí quando ele tomou uma Ele falou assim Porra Pô, esquilo Mesma escola Ele veio lá do camisa Um cara muito melhor que eu E um cara muito mais mau Da rua e tal Mas ele pensou Pô, vai que eu me foda aqui Vai que é 3x2 A cabeça aberta E ele saiu do camisa Eu tava atrás pra caralho Eu era nova geração Eu não afinei uma gota Aí ele apertou a minha mão Pô, empate com o King em Caxias Puta, que caramba Não puxou na cabeça A dano na hora Que apertou a mão Não, amor Eu já tinha dado uma liga Já tinha dado? Aí veio Aí eu fui na escama Aí deu Porque assim Tudo deu Então tô dizendo Tem o que... Pessoal Sente a galera que vai ser treinador aqui Tem aspectos psicológicos Humano na prática Humano na prática Humano na prática Eu tava... Se a gente tirasse Que eu não podia fechar os caras da pedra Que isso não foi irmão Na prova eu faria Se jogava mais duro Mas ali eu tinha que escapar A popa Se eu escapo a popa Aí eu ia entrar na frente E aí era outra parada Por isso que a gente passassem depois A disposição e o caralho Então é isso Outra coisa Postão galera Se você tiver atrás ou na frente Tem que passar rápido Tem que ter energia É como bicicleta e moto Se você tá veloz Eu não faço reagir Que é onde vira Onde dá merda Onde vai te atacar Aí um ataque ali Pô, joga pra pé Então o que que passar? Outra coisa Essa situação que ficou também Antes de chegar no Leme Que a gente ficou um pouquinho na frente um tempo Acabou que eles passaram a gente É Se aí já Pum, dá uma pancada e abre Porra O oposto é com a gente A gente ficou lá atrás Eles crescendo E a gente Puta que pariu Puta que pariu Outra coisa Quando parou ali duas vezes Eles pararam Porque pararam Pra esperar Pra ver se não tem onde a gente ir O problema deles Isso aí é uma canoa virada Isso aí é uma canoa Que o belho caiu O cara foi pegar Entendeu a parada? Um remo O remo reserva Que o cara pegou Aí a gente não tinha que ir Calma o remo Passa O que aconteceu comigo? Pô, a gente tava na situação A gente tenta pegar o pote Tá no quarto Aí o terceiro foi Deu merda A canoa do cara Ele tava no pote Pô, o barco quadrinha Que passou tudo do cara Viu? Ele tava no cinto Viu, o cara viu E tinha o barco da segurança O barco Tava na prova Tava na prova De 6k Ei, sei Não Uma coisa é Buso Cabo Frio Cabo Frio Buso Que porra O veneno do caralho O cara virou Tá tudo bem aí? Aí foda Você tava no barco Eu perguntei Tá tudo bem? Vambora É... Não é nem jeito Você bateu a cabeça Então eu tô dizendo Aí é oportunidade Porque você não dá pra fazer Tem gente pra fazer Pô, depois chegou ali Que eles pararam pra esperar Foi outro treino Não é sacanagem isso? Eu falei Vamos, galera Vamos Porque na prova Vai acontecer em alguma vez Se não for nessa Vai acontecer em outra Então, pessoal Tem que começar esse treino Esse modo guerra Porque não quer ver que isso é mau É igual ali, Eduardo Que situação de banheiro O cara roubando a lâmpada Eu não sou mau Eu não sou brigão Eu quero o bem mesmo Eu quero que ele se ressocialize Mas se eu ficar assim Moço, tem isso aí Ah, filho Não Caralho, porra O que tá fazendo aí, cumpadi? É outro modo É o que o povo te fala Outro mindset Então assim É outra cabeça, caralho Muda essa porra Irmão O cara vai ficar aqui Vai ficar aqui mesmo? E eu falei Tomara que não Tem 52 anos Aí o Eduardo já fechou a cara também Aí ele foi embora Eu falei Porque, porra Brigar com os quadrinhos aqui É caralho Moleque grande Eu tava segurando Ele fazia segurança Aí eu falei Vai embora, Eduardo Então, pessoal Olha só Isso aí Técnica que a gente ensina Não dá pra ensinar isso Não dá Isso aí é Esse conjunto é pior ainda Mas tem que antenar Porque assim Pô, mudou o vento Tem que saber o que tem que fazer Tem que estar tudo pronto Ah, tem o ré É maneiro Mas nosso time não tem ainda Um código ainda Mas assim Não é sobre isso É tipo Você nem precisa fazer É tipo Como se fala Uma parada assim Formal Vamos formalizar Mas o cara já sabe E outra coisa Um A tendência é assim Um O time acabou Um cara vai ser cego Não, mas tudo junto Se o cara quebrou Arrima o cara Conta parado, ó Três Rafa e Eduardo Pô, vocês pegam uma prova de 20k De 25k Até uma de 10 esgoelada E muda o espinho O panorama fisiológico Você pega a prova do estadual Quando era seis quilômetros Aí era uma das piores provas Mais dura Chegou a fazer Outro fez de seis Ele perde em limiar Prova em 30 minutos Você fica andando perto de limiar ali Um cara treinado anda em limiar anaeróbico Em torno de 20 minutos Você faz a prova quase toda em limiar Caralho, a boca seca Pegou um pouco de papagaio Que merda É limite A prova de oito Eu acho ela mais fácil Do que a prova que tem que fazer de seis Porque ela acaba estando mais aeróbia Mas é limite Eu acho que de seis é cruel O que tem qualquer coisa Eu vou te dizer pra vocês Não dá pra você Três ficar bora Bora Tem um bora que você fale Outra coisa Pra evitar Um cara fala bora Vamos Aí o outro fala também Se eu falei lá do leme Vamos O que você vai falar? É muito comum Eu falo e escuto um erro Não é hora Agora não preciso Pô, eu tô calado muito tempo aqui O Ricardo muito tempo Você achou que é o momento? Pum Sentiu Agora começa a rolar Umas coisas meio Como tu fala? Como se fosse rituais A pessoa não sabe citar Ela fala sintonia Ué, mas tem que tentar sintonizar Não sei Mas é bonito Alonga 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 o que filho? Alonga o remo? Então eu tô dizendo É muito comum Isso melhorou Não tem mais Mas mais que isso Não tem como Então vê se a sua fala é importante Entendeu? Pope Não adianta você falar bora Porque você é um voga Então você pode até falar assim Pessoa, vamos comigo Uma vez Vum, vum Porque você vai mandar Você é o chefe do ritmo Entendeu? Eu posso até falar assim Pope Então segura um pouco Aperta um pouco Mas então assim Algumas decisões vão ter que ser de você Por isso que o voga tem que ser um cara Bem condicionado Muito técnico na voga E com a cabeça forte Porque é foda Assim Por isso que lá na SAMU Quando ganhava tudo O voga era o Rafael Leão O maior de todos Entendeu? Geralmente às vezes é um cara pequeno Mas é um cara que tem Tem pressão Que tem cabeça Entendeu? E outra coisa A decisão galera De se entregar Ela é muito dura É igual se render numa guerra Porque a diferença entre a vida e a morte Né? Você vai decidir Então assim Pô eu morro pro código Mas sobrevivo pro quarto lugar? Né? Eu morro pro segundo lugar Mas vou pro pódio As decisões são essas Pô Eu desisto aqui Preservo o ombro do cara Que tá gritando já É uma decisão Sacou? Não tô dizendo que ela não sei Que tem que ser tomada Eu tive prova assim De eu tá Caralho esvelado em terceiro Pra pegar o segundo E isso tá andado E ali eu falei Porra caralho Eu tô no pódio Se eu forçar mais Eu vou quebrar Esse cara do quarto tá afungando Pô vai embora filho aí Aí garantiu o pódio Não tô dizendo que isso seja erro Eu repeti vou quebrar Entendeu? Mas o que eu faço? Eu faço força pra caralho Pra quando eu chegar em casa Eu lembrar assim Não eu fiz força pra caralho Senão eu fico assim Puta que pariu Entendeu? Então pessoal Falou que a chegada Na praia da Urca Vá pro caralho Eu vou fazer força até lá Eu vou dosar minha força até lá E aquele algo mais Linha de chegada O João de Garra Cadê o Quem é amigo do João aqui? O JP Pô o João é guerreirão Tu sabe né O JP Exposição Caralho Meu parceiro Era eu no 3 e ele no 4 O JP eu lembro dele Chegou a prova que ele chegou Quanto é que ela fala do 300? Para a glória A glória A eternidade Aí a gente tava assim Eu sou o Márcio Daqui a gente A glória Tudo passou ainda não Caralho